E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AH-64D. O título deve ter sido alguma coisa chamativa como Sniper Noturno. Eu tava vasculhando aqui na rede e achei umas dicas pra gente atirar com canhão à noite. Vai ser à noite esse vídeo, pessoal. Então o trem vai tá um breu, viu? Atirar à noite com o canhão do Apache. Como eu comentei no vídeo, alguns vídeos anteriores, esse canhão não é de precisão. Ele é um canhão de supressão de área. Por isso eu dei uma olhada na rede e achei uns mano nossos que postaram umas dicas. Eu vou fazer um teste aqui e depois vocês dão a opinião. Deixa eu terminar o vídeo aqui, deixa eu carregar aqui. Naquele esquema, pessoal, compartilha o vídeo, assina o canal e bora lá. Let's Fly, vídeo noturno, Sniper com H-64, bora lá. Eu vou procurar um negócio rapidinho. Opa! O pessoal coloca aqui a minha esquerda aqui, só zerar o A-Pont 2. Eu falei, noturno. Sniper com noturno, onde é que a gente conserta. Então ele troca o A-Pont aqui, beleza. Ele está ali no A-Pont 2. Tem uns alvos ali, vamos ver se a gente consegue só subir um pouco. Estamos a 3 quilômetros. Eu vou ver se eu consigo trabalhar com 1 quilômetro e meio, mais ou menos. Eu já fiz vídeo com o canhão aqui, atirando, se eu não me engano, a 3 quilômetros de distância aqui. Mas sabe como é que é? É de noite, o sensor fica cego. O sensor dele aqui está meio complicado. Pera aí. Vamos trover. Estamos a 2 quilômetros. Vamos subir aqui, pessoal. 2 quilômetros, 2 quilômetros, 2 quilômetros. At requested speed. Tego mais um pouquinho. Copy, increasing altitude. Ok, 2 quilômetros. 1.9. 1.8. 1.7. 1.6, vamos parar aqui. Só de ligar esse... 1, 2 quilômetros, peraí. 1, 2 quilômetros. Vamos ver como é que está a dor. At requested speed. Nessa área de trabalho hoje. Hoje nós vamos dar um de sniper. Só que nós vamos ficar aqui, ó. O sniper é bem alto, né? À noite o cara não vai nem enxergar, não. Se ele der sorte, só o barulho do motor. Aí esses sensores no turno agora ficou excelente. Toda vez que eu vou aqui, eu tenho que falar isso. Pera aí, vamos trabalhar. Nós somos hoje, nós vamos ser sniper. Deixa eu desligar aqui, pessoal. Desliga aqui. Deixa eu só dar um zoom, pessoal. Beleza, só trocar isso aqui. Vou colocar... O slave, o escravo, lá no iPhone 2. Ih, esqueci, peraí. Tem que ligar o tag. Beleza, agora sim. Beleza, beleza, beleza. Vamos dar um zoom para vocês aqui. Vamos dar... Deu zoom, tá aqui. Opa! Acho que aqui tá bom, né? Dá para vocês verem uma tela cheia. Deixa eu trocar a polaridade aqui para ver se fica melhor. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Vamos tirar essa polaridade. Deixa eu ver se fica melhor. Não. Não. Aí eu não vejo o caminhão depois. Dá para vocês verem aí? Agora melhorou, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Arramamento ligado. Um canhão. Certo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o laser para achar a distância, só que eu não vou travar com... Com o movimento linear, que é isso aqui, ó. Não vou travar ele. Vamos pegar aquele que tá mais longe. Deixa eu dar um zoom. O que eu quero é ver esses caras caírem? Peraí que só. Dá para vocês verem? Beleza. Vou conferir o laser. É... É... 15 e 68. 15 e 68. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. 15 e 68. 15 e 56. Não está travado. Já passou para 56. Deixa eu ver se ele vai pegar aí. 15 e 71. Nossa senhora. Decide laser. O que você quer da vida? Deixa eu tirar ali, pessoal. Uma rajadinha. destravei. Destravei. Olha se pega. Quase que eu pego dois. O trem funciona, amigo. Que bom. Peraí. Olha lá. Vem para cá, mano. Olha o cara, amigo. Está levando tiro para um lado e tem que correr para o outro. Esse soldadinho. Peraí. Olha lá. Esse soldado aqui é foda, amigo. Devei ele correr para o outro lado. Está correndo para o lado e tem tiro, amigo. Olha lá. 15 e 52. 15 e 42. Decide laser. O que você quer da vida? 15 e 54. Vamos ver o que vai dar. 15 e 54. 15 e 54. Outra rajadinha. Não, mas ficou ferido daqui. É o 80%. Ficou ferido. Olha lá. O pé deu uma ajoelhada. Peraí. Deixa eu pegar o outro lá na frente. O pé deu uma ajoelhada. 15 e 82. Vamos ver. Ah, morre não, criatura. Morre não. Acho que é eterno, né? 15 e 61. 15 e 61. 15 e 61. Decide laser. O que você quer da vida? O pé deu uma ajoelhada. 15 e 65. 15 e 65. Vamos colocar uma distância de 15 e 65. Está gravado, não. Lembre-se que ele está ferido, né? Bora lá. É, agora morreu, né? Está lá rolando, filho. Morre não, criatura. Cadê os outros? Mais sensor. Sniper noturno aqui no DCS, pessoal. Eu só não me lembre se a configuração não tem jeito de colocar menos munição aqui. Agora eu vou dar uma olhada nisso. Se tiver jeito de colocar menos munição, você dá um tiro só. 14 e 88, 14 e 88. A distância de 14 e 88. Olha lá. Trava não, viu? A aeronave está estável, né? Eu que estou pilotando, é o A.I. Olha. Bora lá. Ixi, foi demais. Olha lá, ali. Você viu o cara rolando, filho? Está fazendo o corpo mole, filho? Está parecendo aqueles artistes daqueles shows de televisão, filho? Vamos ver o caminhãozinho. 15 e 44, 15 e 44. 15 e 44. Vamos ver se a gente... Ah, aqui ficou. Aqui ficou. E o cara está vindo para o meu lado. Pode vir, pode vir. Vai me facilitar a minha vida. Não tem problema não. Eu atiro para um lado e você corre para o outro. Ih, vai passar para cima do soldado. Aqui, aqui, aqui. Olha lá, olha lá. Passou em cima do soldado, rapaz. Aqui. O caminhão passou em cima do soldado. Esse motorista é rando também. 14 e 61. 14 e 61. 14 e 61. 14 e 61. Vamos ver se a gente... 14 e 61. Vamos ver se a gente vai fazer o que. Vamos ver se a gente vai fazer o que. Vamos, fim do vídeo. Fim do vídeo. Acabou a festa. Acabou a festa. Nossa vista aqui, filho. Está boa, hein? Olha lá, olha. Está vendo esse pretinho aqui de baixo? Você dá um replay. Esse caminhão passou em cima do soldado. Então, temos um soldado. Um, dois, três, quatro soldadinhos. Um, dois, três, quatro soldadinhos. Vamos pegar na mente. Esqueçaram. Vamos para cá. Perua ali. E aqui vai para... É não para a montanha. Ah, não, né? Beleza. Vamos ligar o óculos. Vai estar lá na frente, ó. Está vendo essa luz aqui? É os caras que eu atirei neles. Deu para pegar aí, pessoal? Sniper noturno. Desce a sua... H-64D. Acabou de explodir. Pronto. Fim da missão, pessoal. Viu? Não precisou nem travar. O ruim é que não me lembre se a configuração. Tem gente que colocar meio nos carcuchos. Na hora de atirar. Deixa eu passar lá para trás e o vídeo vai acabar, pessoal. Na verdade, o vídeo já acabou, né? Pera aí. Só me ligar isso aqui para facilitar a minha vida. Vou passar para lá. Pera aí. Deu para pegar aí, pessoal? Olha lá. Vai lá e faz o reconhecimento. Vai no baixo. Opa, desculpa. Desce a sua ordem. Sniper noturno, pessoal. Caminhãozinho saudativo. Quatro de quatro saudadinhos. Pronto. Naquela escada, pessoal. Gostou do vídeo? Compartilhe. A dica por boa? Faz um comentário. Mas, por favor, compartilhe o vídeo. Assina o canal se gostou. Não custa nada. Se eu não, o YouTube não divulga os vídeos. Valeu. Fui. 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 Obrigado.